A Rádio Cruzeirense apresenta Paixão pela Vida, descobrindo os caminhos do amor, da alegria e do viver, com Simone Bilecourt. Paixão pela Vida, o encontro com sua essência. Boa tarde! Boa e linda tarde de quarta-feira, chuvosa, né gente? Coisa louca, cheguei no consultório de manhã, tava sol, tava quente, agora saí pra almoçar e me surpreendi com uma chuvinha, com um tempinho mais fresquinho, né? Bom, muito feliz de estar aqui de novo com vocês, né? E hoje, acho que talvez a perguntinha já tenha aparecido aí pra quem tá me acompanhando no Facebook. Primeiro, boa tarde, Rádio Cruzeirense, boa tarde, Rádio Silveiras, boa tarde, Rose, boa tarde, todo mundo que tá aí no Facebook, YouTube, galera que me acompanha, muito obrigada. Desculpa. Você já deve ter visto a perguntinha que eu fiz aí. Você é tempestade ou você é calmaria? Você é bom de briga ou você é aquele que engole tudo? Responde pra mim aí na tela, né? O que você acha disso, né? Se você tem mais tendência a fazer tempestade ou a acalmar. Quando você tá com alguma situação difícil, você explode, você resolve no grito, você deixa aquele instinto todo vir à tona, ou você é aquela pessoa mais ponderada que tenta respirar primeiro? Bom, muitas vezes, gente, nós fazemos tempestades que destroem os nossos relacionamentos, até trabalho, às vezes, mais ou menos. Maria Cecília, boa tarde, obrigada. A gente simplesmente se deixa conduzir pelo instinto. Hoje se fala muito em inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Onde é que ela se manifesta? É justamente na hora do conflito, na hora da briga, vamos dizer assim, do confronto, né? Que eu vou mostrar se eu tenho ou não inteligência emocional. Quando a gente olha, imagina a estrutura do ser humano. O que é a minha parte de cima? O que está para o alto, em direção ao céu? Não é a cabeça? O que está para baixo? São os meus instintos. Porque o meu plexo emocional, onde as minhas emoções pululam, é aqui na região do abdômen. Aqui de umbigo. Isso aqui a gente chama de região de plexo emocional. E dali para baixo são os nossos instintos físicos, sexuais, sobrevivência, essa coisa toda. Mas acima disso está a razão. Está a mente, está a intuição, está o meu contato com a espiritualidade, o meu contato com Deus. Se a minha estrutura corporal é essa, já é o primeiro recadinho aí da existência para mim, que quem tem que dar ordem aqui, quem tem que coordenar essa casa, é a cabeça e não os instintos. Então, na hora que a minha cabeça está no controle, significa que por mais que a situação me desestruture, seja difícil de lidar, me cause raiva ou me cause dor, eu vou pensar antes de agir. Eu vou conseguir manter o controle das minhas crenças, da forma como eu quero agir. Mas, se eu estiver de ponta cabeça, imagina uma pessoa com as pernas para cima. Se eu estou com as pernas para cima, quem está vindo na frente? Os meus instintos. Então, basicamente, a gente vai pensar que na inteligência emocional eu tenho que estar em pé, eu tenho que estar em equilíbrio, eu tenho que estar com a mente, com a razão, colocando ordem nos instintos que vêm para baixo. E não, o inverso. Eu entendo que tudo que a gente precisar dizer para o outro, a gente pode dizer. A questão só é a forma. Às vezes a gente usa aquela fala assim, ah, porque eu falo mesmo, aquilo que dá na minha cabeça, eu sou assim, pronto, acabou. E aí a gente acaba ferindo, acaba rompendo relações que poderiam até ser preciosas para nós, pela forma como a gente se manifestou. Porque a gente deixou o instinto ir na frente. E a fala foi carregada de ira, foi carregada de agressividade. Ao passo que se você primeiro conseguisse colocar a intuição, razão, mente na frente, você talvez conseguisse diluir aquele conflito sem estragar o relacionamento. Eu já vi, gente, situações muito graves serem resolvidas de forma inteligente e serena e situações muito pequenas destruírem casamentos, negócios, parcerias, sociedades e tudo mais. Tudo por quê? Porque as pessoas envolvidas foram na ingressade e não calmaria. A gente tem um equívoco no popular, que às vezes a gente fala assim, ah, eu tenho personalidade forte. Então, sinto muito. Se mexeu comigo, você vai levar, porque a minha personalidade é forte, eu não levo desaforo para casa. Gente, vamos pensar um pouquinho. Se eu me deixo abalar pela tua atitude, se eu passo a gritar, descabelar, ofender, ou seja, qualquer outra coisa que aconteça, motivada pela tua atitude, eu tenho personalidade forte ou eu tenho personalidade fraca? O que eu entendo de personalidade forte é aquela que se mantém inteira, independente da atitude alheia. Se para eu me manter calma, eu preciso que você esteja calmo, se para eu manter a minha educação, meu amor, eu preciso que você seja amoroso e educado, então eu não tenho personalidade forte. Pelo contrário. A minha personalidade está precisando se fortalecer para que, mesmo que o outro seja ventaninha, eu continue no meu prumo, certo? Porque, é, às vezes a gente não percebe, a gente vai falando essas coisas, ah, quem tem personalidade forte não leva desaforo para casa. Não. Quem tem personalidade forte, escolhe a atitude que vai tomar e não se deixa guiar pela ira, pela mágoa ou pelo que for. Se mantém no controle, né? E, às vezes, no meio da situação, é importante que a gente pare, mesmo que você já tenha começado surtando. Às vezes a gente não consegue controlar o início da reação. A pessoa fala alguma coisa que você não gosta, você já começa a vir na ira. Mas se cair a tua ficha de que você está sendo tempestade, que você está perdendo, que você não está ganhando, porque, gente, quando que eu ganho? Quando eu estou no controle de mim mesma. Quando eu sei. Sabe por quê? Nós temos crenças sobre a vida. Por exemplo, o que você acredita que é importante, que é prioritário na tua vida. Na minha vida, eu acredito que a prioridade é aprender a amar. Que a prioridade é manifestar essa luz que vem do meu interior, que é a presença divina em mim. Então, essa é a prioridade. Então, na hora que algo me acontece, a minha atitude, a minha resposta, ela tem que manifestar a minha prioridade. Não tem sentido eu dizer que a minha prioridade é aprender a amar e na hora que alguém faz qualquer coisa que me incomoda, eu agrido, ofendo e destruo uma relação. Concorda? Que é incoerente. Então, personalidade forte é quando você consegue ser coerente com as suas crenças. O que é prioritário para mim? Eu tenho que agir de acordo com aquilo. Então, para mim, para mim, o mais importante, como eu falei, é aprender a amar. Tem umas pessoas com que eu me relaciono. Quando elas têm, às vezes, alguma atitude, a gente pisa no tomate, eu piso, você pisa, às vezes o outro vem com algo que me incomoda, a primeira pergunta que eu me faço, peraí, como eu provo, posso aprender a amar lidando com essa atitude? Como? Que resposta eu quero dar? Às vezes, é necessário, super necessário, que eu diga para o outro, não gostei, não concordo, o que você está fazendo, eu não permito, alguma coisa nesse sentido, às vezes, é necessário. mas, se eu fizer isso com coerência com a minha crença de que a prioridade é o amor, eu não irei fazer tempestade, gente. Como o outro vai receber isso, bom, aí já é uma história dele, né? Tem pessoas que não sabem ser contrariadas nunca, por mais que você fale a coisa de maneira correta, equilibrada, o outro não aceita, bom, mas aí já é um aprendizado do outro. Eu não sou o responsável por isso, mas eu sou o responsável pela minha atitude, eu sou responsável quando eu saio simplesmente quebrando tudo, né? E palavra é uma coisa muito forte, porque depois que ela vai, ela não volta. Depois que eu explodir, depois que eu agredir, eu posso e devo pedir desculpas, mas a palavra já foi, né? A energia já foi lançada, e então, a gente precisa pensar antes de falar. Eu falo muito para os meus pacientes, assim, não responda a uma crítica, a uma agressão antes de respirar pelo menos cinco vezes. Mas respirar de que forma? Inspira, coloca aí na sua casa, coloca a mão no teu abdômen, no teu umbigo, inspira pela narina e leva o ar até o abdômen, de forma que a tua barriga estufe um pouquinho. E aí, bem devagarinho, vai soltando o ar pela boca até a barriga murchar. Essa respiração, gente, é uma respiração que ajuda a retomar o equilíbrio, porque quando eu inspiro dessa forma, levando o ar ao baixo ventre e lento, é como se eu enfiasse uma mão lá dentro do meu plexo emocional, tirasse um pouco daquela ansiedade, daquela ira que está lá e eu exalo e solto essa energia pela boca. Então, se antes de eu responder a uma crítica, eu respirar pelo menos cinco vezes, lentamente, você pode ter certeza que vai diminuir a possibilidade de eu surtar, de eu ter aquela ação intempestiva. Quando eu era criança, eu era uma criança muito brava, eu sempre fui muito independente, então eu queria falar, eu queria resolver as situações, eu achava que quando alguma coisa errada acontecia, eu tinha que dizer, eu tinha que esclarecer. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito sábia, e a minha mãe falava para mim assim, Simone, não responda na hora da ira, deixa a ira secar, se acalma, e depois você responde, eu falava, aqui, esperar a ira secar, se eu estou brava, é agora mesmo que a coisa vai. Mas, graças a Deus, a maturidade vem, né gente? A ficha cai, e a gente vai entendendo que quando eu respondo, antes de respirar, a tendência é que depois eu me arrependo daquilo que eu fiz. Vocês conhecem aquela historinha clássica, acho que eu já contei aqui no outro programa, né, do Joãozinho que chegou em casa com a bota novinha dele, toda suja de barro, tinha chovido e ele enfiou a bota na lama, né, e ele chegou chorando e falando para a vó que a vó tinha que lavar a bota para tirar aquela lama. E a vó disse, não, não, então vamos lavar, vamos colocar essa bota no sol, vamos esperar, né, vir o sol, vamos deixar que a bota seque ao sol, porque a hora que a lama secar, ela cai. E aí é só dar uma raspadinha que a bota vai estar limpa de novo. Ao passo que se eu tentar lavar essa lama, imagina gente, uma bota com lama você botar embaixo da água tentar esfregar. Vai lama para tudo quanto é lavar. Então, isso é absoluta verdade em relação ao nosso comportamento. Por quê? Emoção é igual a água, né, quando a gente está muito emotivo a gente fala que a gente está muito aguado, né, então se na hora da raiva eu solto a emoção em cima, eu vou soltar lama para tudo quanto é lavar, eu vou estragar a situação, eu preciso deixar a raiva secar, eu preciso aquietar. Às vezes a gente confunde esse aquietamento com engolir as coisas, não é engolir, tá gente, de forma alguma, engolir não é saudável, né, não é ficar quieta, submissa e para evitar conflito, ficar engolindo tudo, de nenhum, tá, mas é necessário calar, respirar, entra no banheiro, se você não tiver onde ficar sozinho, entra no banheiro, fecha a porta, ninguém vai te incomodar, dá um tempinho para a energia assentar, para a tua sabedoria ser ativada, você poder pedir ajuda a Deus, aos anjos, a tudo que você acredita, para que na hora que você tiver que falar, e tiver que dar a resposta, aquela resposta seja carregada de sabedoria e não de ira, não, de desequilíbrio, né, cada vez que eu me desequilibro, cada vez que eu grito, cada vez que eu ofendo, dentro do meu campo energético, lembra que eu já falei aqui para vocês, que nós vivemos dentro de bolhas de luz, de bolhas energéticas, carregadas dos nossos pensamentos, sentimentos, cada vez que eu tenho um ataque, né, de ira, de agressão, nesse campo energético meu, fica uma marca, sabe, quando você bate um prego na madeira, você deixa aquele furinho, mesmo quando você tira o prego, fica um furinho na tua aura, nesse campo energético, e esse furinho, de irritação, faz com que você se torne uma pessoa irritável, ou seja, explodiu uma vez, é mais fácil explodir a segunda, se explodiu a segunda, você vai se tornar mais exclusiva, a terceira, a quarta, a quinta, né, então, eu vou alimentando em mim esse fogo de descontrole, e quando eu jogo essa energia de descontrole, né, de ir em cima do outro, nada que eu fale, naquele momento, vai fazer o outro entender, vai fazer o outro aceitar, porque o que ele está recebendo é tão violento, é uma energia tão agressiva que eu estou jogando em cima dele, que não tem como ele se abrir para me compreender, ele já vai ficar agressiva se não me agredir de volta, né, então, gente, vamos repensar qual é a nossa prioridade, se nós aqui temos consciência de que somos seres de luz, que somos expressão da energia divina, e que tudo que acontece na vida vem para manifestar essa nossa luz, nós não podemos nos esquecer disso na hora da briga, eu não posso me esquecer disso, de priorizar essa manifestação da sabedoria, na hora eu não estou num relacionamento, seja afetivo, seja de avisar, seja do que for, né, da mesma forma que quando, às vezes, eu não estou legal, eu estou triste, eu estou magoada, eu tenho uma atitude intensiva, eu espero que o outro me compreenda e releve, né, vamos nós também partir desse ponto de relevar, ouvir, e dar um tempo para pensar por que será que aquela pessoa ajuda aquela forma? Por que ela está me agredindo? Antes de eu agredir de volta. Isso mostra a tal da personalidade forte. Forte por quê? Porque é coerente com as suas crenças e não se deixa dominar pela emoção. Então, dá uma repensada. Se você é aquela pessoa que quando você está numa rodinha, né, alguém fala alguma coisa que você não gosta, imediatamente você retruca, né, e você não se importa se ali vai começando a pegar fogo, porque a gente pode botar fogo numa roda, gente, em dois minutos. Essa semana, especificamente, está muito fácil botar fogo. É só falar de política, né, nós estamos numa pré-eleição, a eleição, segundo turno agora, no próximo domingo, e nós estamos polarizados aí entre dois candidatos, o A e o B. E quem ama o A, odeia o B, e vice-versa. E mesmo aqueles que estão na coluna do meio, têm aí alguma preferência. então, se você quiser incendiar a conversa, é só falar de política. E é uma coisa tão absurda que as pessoas que se gostam, quando começam a falar de política, começam a se ofender. Colocam a política, colocam a opinião política acima do relacionamento, acima dessa prioridade que é a manifestação da luz. Então, presta atenção, vamos segurar essa onda, gente. o outro pode ter opinião diferente de mim, as pessoas devem ter opiniões diferentes entre si, nós não vivemos em um mundo ditador, onde todo mundo tem que pensar igual, não, Deus nos deu aí um mundo democrático, você pode pensar e ser do jeito que você quiser, mas respeite a opinião dele, e não se descontrole. E outra coisa, você já percebeu que a maior parte, acho que 99% das coisas, pelas quais você briga, depois você vê que não valia a pena. Eu vejo brigas, gente, porque alguém falou assim, ah, essa música, de repente está tocando uma música, alguém fala assim, essa música é do Legião Urbana, o outro olha e fala, não, essa música é do Skank, né, e começa um bate-boca que no final menos importa ali de quem é aquela música, mas sim, cada um querendo mostrar que sabe mais que é o dono da razão. E aí, daquela briga de Skank de religião urbana, a pessoa abre um baú de ira e começa a jogar em cima do outro. E aí, quando você vê que o relacionamento foi puado por conta do descontrole. Então, pense se as coisas que vêm te aborrecendo valem a pena, se vale a pena brigar por opinião diferente, por política, se vale a pena brigar por diferenças de crenças na educação de filhos, diferenças de crenças na forma de viver a vida, se vale a pena brigar por alguma coisa. Porque a partir do momento que você briga, e briga nesse sentido de explosão, de desarmonia, você cria um vínculo energético com o outro, o oposto do que você gostaria. E quando você briga, você quer romper. Não, a briga, ela embola e maranha as partes. Sabe por quê? Porque a energia de ira vem dos dois lados e vira um nó. Então, depois que eu dou aquele nó de ira com o outro, vai levar um tempo para eu ir diluindo e dissolvendo aquela energia. Olha o trabalho que vai me dar. Eu costumo dizer que são dois trabalhos que estar com raiva, depois se liberar a raiva. Ao passo que se você respirar, se você lembrar de priorizar qual é a tua, a tua crença, o que vai para você ser importante, você não vai fazer nós. Talvez faça um laço, mas um laço bem mais fácil de ser diluido. Então, é muito pouca coisa vale a pena ser discutida. A grande maioria delas, nós podemos dialogar, não discutir. Nós podemos confrontar e não conflitar. Qual que é a diferença de confronto e conflito? No confronto, você tem uma ideia e eu tenho outra, vamos confrontar, colocar frente a frente as nossas ideias diferentes e ver o que vai acontecer. e no conflito? Não, conflito é briga. Conflito, você vem com a tua, eu vou com a minha e nós vamos disputar. Conflito é uma perda de energia de tempo absurdo. Confronto é necessário, às vezes, a gente precisa discordar daquilo que o outro está falando, mas conflito, gente, nunca. E eu tenho acompanhado muitos conflitos perto de mim, pacientes que chegam relatando, ah, tal pessoa que eu gostava tanto, de repente, gritou comigo, eu gritei de volta e aí agora estamos separados. E é muito triste porque quem está olhando de fora, quem não está no papel, quem é um papel de terapeuta e não está dentro da situação, às vezes consegue perceber que as duas pessoas tinham razão no que estavam sentindo, mas perderam a razão na forma como expressaram. Entende? Às vezes, você tem plena razão de sentir aquilo. o sentimento de todo mundo, ele é justificado porque cada um sente, você não pode evitar o que você sente, mas eu posso escolher como eu manifesto o meu sentimento. Então, imagina assim, eu não tenho como controlar o que eu sinto, mas eu devo controlar como eu expresso aquilo que eu sinto. A minha atitude, ela tem que estar sob o meu controle. e às vezes a gente briga, a gente se descontrola até com a intenção de ajudar o outro. Às vezes eu discuto assim, nossa, eu briguei com minha filha, eu briguei com meu irmão, com meu marido, com o que for, porque ele estava errado, porque ele ia sofrer, porque ele estava entrando num buraco. Gente, para evitar que o outro se machuque, eu mesma vou lá e faço o serviço e machuque sozinha. Então, nós vivemos essa energia de confronto, de conflito, tão intenso, que brigar parece que virou normal. Tem gente que se habitua, existem relacionamentos que se mantêm 20, 30 anos com brilhos diários. E você já percebeu como isso desgasta, como isso cansa emocionalmente? Como depois de uma discussão você se sente exausto, parece que um caminhão passou em cima de você? Porque é exatamente isso que acontece, é um caminhão de energia. que te atropela que você atropela o outro também. E como é bom quando depois de uma situação difícil, você pode parar, respirar e dizer que bom, consegui agir da maneira que eu queria, fui forte. Então, gente, ser forte, repito, não é engolir, não é ficar levando desaforo, nada disso. Ser forte, o que eu acredito tem que se manifestar na minha ação? A minha emoção tem que estar sob o controle da minha consciência e não o inverso. Tem um livro muito interessante, antiguinho, já acho que década de 90, mas alguns de vocês devem ter lido, chama-se Não Faça Tempestade em Poco d'Água e embaixo, entre parênteses, está escrito que quase tudo é Poco d'Água. É um livro que você lê páginas avulsas, você não precisa ler de seguido, você pode ir abrindo e lendo. Se você não leu ainda, procure, porque ele é bem interessante, ele dá uns insights dessas situações de disputa e quando a gente está disputando com o outro, dentro desse campo energético que eu estou falando, esse campo ele guarda tudo o que eu penso e o que eu sinto. Então, vamos imaginar que eu tenha diante de mim, eu tenho uma opinião sobre você, estou vendo o rostinho aqui da Carol que está me acompanhando, vou usar a Carol aqui de exemplo. Então, vamos imaginar que eu tenha uma opinião negativa sobre a Carol. Não gosto da Carol, penso mal da Carol, acho ela uma péssima pessoa. Esse registro, essa imagem negativa que eu já tenho sobre ela, fica no meu campo energético exatamente como uma cortina escura diante dos meus olhos, diante dos meus ouvidos. A partir desse momento, qualquer coisa que a Carol faça, eu não vou ouvir exatamente o que ela disse, não vou ver o que ela fez, eu vou ouvir e ver através do pré-julgamento, através dessa cortina de negatividade que eu já tenho sobre ela. E aí, gente, é impossível entrar em acordo porque já está registrado aqui que eu não gosto, entende? Então, às vezes, você vai ao terapeuta, só para que o terapeuta afaste um pouquinho essa cortina e diga para você, olha, seja um pouco mais imparcial, vamos olhar os fatos? Um dia desse, conversando com uma pessoa, disse exatamente isso para não enxugar essa emoção, vamos olhar o fato. Qual é o fato? Como você gostaria de resolver este fato? Ela falou, ah, mas tem, eu sinto, ela sente, esquece que você sente o que ela sente. O fato, vamos enxugar, vamos simplificar. Precisamos aprender a simplificar as soluções, a olhar os fatos como fatos e não como cargas emocionais. Claro, gente, uma coisa que ajuda e muito a gente a conseguir manter esse equilíbrio na hora da dificuldade, é o hábito da meditação. Se você tiver o hábito de todos os dias silenciar, no mínimo, por cinco minutinhos, prestar atenção na tua respiração, prestar atenção no que você está sentindo naquela hora, se você criar esse hábito, você vai aprender a controlar a tua reação. Você vai começar a agir mais de acordo com a tua crença do que de acordo com o teu impulso na hora. Mas é preciso treinar a meditação. Isso tem que ser cuidado. Tem uma dica também bacana. Vai no teu celular, programa o teu celular para ele despertar três a quatro vezes por dia durante o horário do seu trabalho e da sua vida. Cada vez que esse celular despertar, seja o que for que você estiver fazendo, trabalhando, cuidando de filho, o que for. você vai parar na hora e pensar onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando agora, estou agindo de acordo com aquilo que eu quero agir. Porque às vezes a gente tem crenças sobre posturas, valores da vida que na hora que a gente embarca no dia, no meio da ação, às vezes a gente perde um pouco a noção e age de forma uma diferença daquele valor. Age de forma uma diferença diferente daquilo que eu gostaria de agir. Então, colocar o celular para despertar e deixar que ele chame a sua atenção naquela hora é para você parar e falar, peraí, o que está acontecendo aqui agora? Pode ser uma situação normal, você está almoçando, estou de acordo com aquilo que eu quero? Estou almoçando, por exemplo, o alimento que eu me propus almoçar? Eu queria comer salada, estou comendo macarrão? Então, é um exercício de atenção, de estar consciente na vida. Imagina se na hora de uma discussão tocasse um alarme e você tivesse que parar e pensar, opa, estou agindo de acordo com a minha consciência? Com certeza, diria que não. Então, se a gente criar esse hábito de três vezes ao dia, dar uma paradinha, um minuto, ninguém vai perceber. Desliga o celular, pronto, mas parar e falar, opa, o que eu estou fazendo agora, está de acordo? Se é profissionalmente na hora, se eu estou tendo uma atitude profissional, é atitude coerente com o que eu creio sobre a minha profissão? A maneira como eu estou tratando as pessoas ao meu redor é a maneira que eu escolho tratar? Então, esse é um exercício de atenção plena, sabe, de mindfulness, que está na moda agora, esse nome, mindfulness, estar presente 100% naquilo que você está fazendo, tá bom? Gente, na segunda-feira agora, dia 29 de outubro, eu vou esperar por vocês, por cada um de vocês, no Museu Major Novaes, Museu da Cidade de Cruzeiro, às 19h30. Vai ter um evento muito bacana, patrocinado pela Casa Brasileira e pelo Aconchego Presentes, sobre o outubro rosa, essa prevenção do câncer de mama, vocês que estão me acompanhando já sabem, né, já passei por um câncer de mama. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o câncer, né, minha história pessoal e vamos falar sobre vida, porque é sobre vida que eu gosto de falar, né, vamos falar sobre aceitação, sobre medo, sobre mudanças, sobre um monte de coisa. Nós vamos ter um bate-papo bem bacana lá no Museu, às 19h30 da segunda-feira e depois de mim vai falar uma outra pessoa incrível, que é a doutora Raquel Caputo, que vai falar sobre a prevenção realmente do câncer, como que nós mulheres devemos fazer o autoexame, vai ensinar a fazer, vai falar uma de coisa importante, né, não só para as mulheres, mas para todos. O câncer de mama também atinge os homens, né, não é com a frequência das mulheres, mas também atinge os homens. Então, eu espero que eu possa contar com cada um de vocês na segunda-feira, tá bom? Sete e meia da noite, a entrada é franca, pode ser retirado o convite com antecedência, o espaço do museu, gente, é um espaço pequeno, né, se não me engano, cabe 50 pessoas só lá no salão, você pode retirar o teu convite com antecedência da Conchego Presentes, mas se não puder retirar o convite, chega lá e se Deus quiser vai dar todo mundo lá dentro, o coração é grande. Então, eu espero vocês, se você puder me ajudar a divulgar esse convite, eu fico muito, muito, muito grata, porque é um evento bacana e que merece que a gente divulgue, tá bom? E o segundo convite, é pra hoje à noite, hoje e amanhã, quarta e quinta, o IMB, Instituto Musical Vitor e Curro, tá apresentando o Festival IMB, um festival que ele apresenta todos os anos com os alunos, esse ano o tema é IMB On The Road, na estrada, né, falando de músicas que a gente ouve na estrada, e eu vou estar me apresentando junto com o nosso grupo de percussão feminina, as holodonas, muito bacana, tá gente? as mulheres que gostam de música, que queiram experimentar, vem participar, vem conhecer esse trabalho com a gente. Então, hoje à noite, a partir das sete horas da noite, hoje e amanhã, lá em cima, no IMB, na rua 7 de setembro, número 947, Jardim América. Um monte de artista bacanérrimo vai tocar todos os estilos de música, eles vão, desde Viola Caipira, João Mineiro Marciano, a Legião Urbana, The Doors, Jazz, Samba, tem de tudo, tá bom? E eu estou muito feliz de poder participar. Brigadaço, por mais essa tarde que a gente passou junto. Desejo do fundo do coração que você seja a palmaria, que teu coração tenha calma, tenha paz, tenha sabedoria, que os nossos vínculos não sejam perdidos pela tempestade, pelo contrário, são alimentados, fortalecidos por uma atitude de calmaria, porque personalidade forte é aquela que sabe ter atitude coerente, tá bom? Brigadão, obrigada a todos que me acompanharam, a cada rostinho que está aparecendo aqui na tela, são pequenininhos, eu não consigo ver bem o rosto de cada uma, tem um monte de carinha aqui olhando pra mim, Cláudia, Karine, Carol, obrigada, gente, Ju, Vilma, a todos vocês, uma excelente tarde de quarta-feira, segunda-feira, no museu, espero vocês, beijão, obrigada.